Até hoje, Davi Terens é um dos jogadores que mais faz falta para o torcedor do Atlético. Nesse momento de janela, é comum a gente ver torcedores falando e o Terens, e o Terens, e o Terens, e o Terens. E no final das contas, Davi Terens está jogando seu futebol lá no futebol mexicano, se eu não me engano, no Pachuca, né? E deixou uma vaga desse enganche, que é esse meia de chegada em muitos momentos, quase um segundo atacante, vaga no Atlético. O Zappelli, que chegou logo após a saída do Terens, ficou uma impressão que chegaria um substituto. Não é esse o jogador, e muito menos o Vitor Bueno. Vitor Bueno, acho que em alguns momentos até avança mais, entra na área, finaliza, mas ainda não tem esse feeling do gol que o Terens tinha, e que esse jogador do dia da nossa lista de compras tem. Gaston Togni, um dos grandes destaques da temporada do Defensa e Justiça. time que, se eu não me engano, ainda pode estar na Libertadores, não lembro se saiu já a final da Copa Argentina contra o Estudiantes, mas pode estar na Libertadores. Fez uma grande Copa Sul-Americana, fez uma boa temporada no futebol argentino, e tinha o Togni como o Terens deles. Um dos meus jogadores favoritos, o Defensa e Justiça foi um dos times que eu mais acompanhei na temporada, com toda a tranquilidade do mundo. E eu quero falar agora com vocês sobre esse enganche, que joga um pouquinho mais pela esquerda, mas tem muito essa facilidade de jogar atrás do centroavante, flutuar. Pode jogar pela faixa central, pode jogar pela direita, ter capacidade de entrar na área, marca muitos gols, e acho que seria um reforço de peso. Até porque é um jogador que já está numa fase mais madura da carreira. Já tem seus 26 anos, não chegaria naquela pegada aposta, e chegaria com algo muito importante, que nem sempre o Atlético consegue trazer. Jogadores vivendo o seu melhor momento na carreira como um todo. Gaston Togni é um desses exemplos, vem de uma temporada espetacular. Beleza, rapaziada? Eu vou trazer alguns números aqui para vocês, para a gente falar principalmente sobre a campanha do Togni na Copa Sul-Americana, onde, para mim, o Gaston Togni foi o melhor jogador da competição. Aí você vê o mapa de calor do Togni, na temporada como um todo, um jogador que atua bastante por esse lado esquerdo, mas tem essa capacidade de flutuar. Em alguns momentos atua numa faixa mais central, como se fosse um camisa 10 de chegada, uma posição que o Terence fez muito, já atuou também do lado direito, então tem essa versatilidade. No total, 49 jogos no ano, foram 3.661 minutos, 10 gols e 13 assistências, 23 participações em gols, basicamente uma participação em gol a cada 2 jogos. É um número bem expressivo. E dentro da temporada, acho que o momento onde ele mais se destacou foi exatamente na Copa Sul-Americana, onde a gente viu os números aí na tela. 11 jogos, total jogados, 12 jogos, jogou 11 como titular. Começou 11. Nesses 12 jogos disputados, são 11 participações em gol. Então, basicamente, uma participação em gol na Copa Sul-Americana a cada jogo que ele começou. São 5 gols, 6 assistências. É bastante coisa, rapaziada. Defensa e Justiça nessa Copa Sul-Americana eliminou o Botafogo, estava no grupo do América, que se eu não me engano, não caiu na primeira fase, classificou. Eu acho que o Defensa e Justiça e a América, então... A Copa Sul-Americana só classifica 1, né? Enfim, encontrou o América em algum momento também, na Copa Sul-Americana, agora eu não estou lembrando. Então, teve esse confronto com atratimes brasileiros na competição, mas fez uma campanha de bastante destaque. Fez uma campanha onde ele realmente conseguiu aparecer muito bem. É o cobrador de bola parada da equipe. É um cara que tenta potencializar bastante essa questão da bola parada do Defensa e Justiça. Esse é um dos clubes que mais cruzam no mundo, então acaba fazendo muitos gols de cruzamento. O Togni sempre buscando os zagueiros, sempre buscando o Vita Fernandes, que é o centroavante dentro da área. O próprio Lucas Prato, centroavante mais experiente. Agora, dando uma olhada nos números de maneira mais aprofundada, foram 5 gols nesses 11 jogos de Copa Sul-Americana, onde ele foi titular, 12 que ele jogou, né? Média de 3 chutes por jogo é uma boa média para um meia, tá? Tenho certeza que todos os nossos meios tem uma média menor de finalizações por jogo. Que o Gaston Togni, então, é um cara que finaliza bastante, ele não tem medo de arriscar. Em muitos momentos, você entra na área. Também tem batida de média a longa distância. Esse número aqui é interessante. Conversão em gol, 14%. A gente tá falando de uma boa conversão, por exemplo. Christian tem por volta de 15%. Alex Santana tem por volta de 14%. Então, assim, se eu não me engano, o Vitor Bueno tem 7%, teve 7% no Campeonato Brasileiro. Então, para o meia, é um cara que também tem essa capacidade, essa qualidade na hora de finalizar. Foram 6 assistências. Além disso, foram 7 grandes chances criadas. Então, basicamente, ele botou os companheiros na cara do gol 13 vezes. O famoso faz e me abraça. Poderia ter esse número muito mais potencializado durante a campanha. E 2,5 passos-chave por jogo também é um número bem interessante, sabe? Então, é basicamente toda vez que ele entra em campo, são 2,5 passes que abrem caminhos, podemos dizer assim, por partida. Se ele jogou 12 jogos na Copa Sul-Americana, 12 vezes 2, 24. Cara, foram 30 passes-chave na campanha, hein? Se eu não tô fazendo a conta errada, foram 30 passes-chave na campanha. Número muito bom. E aí, gente, ainda tem um cara muito competitivo, sem bola. 0,9 desarmes por jogo, 0,6 posses de ganhos por jogo. Número bem interessante para o meia. Mais do que isso, tem uma média de 48% dos duelos ganhos. Então, cara, é um número realmente bem expressivo que mostra a capacidade competitiva do Gaston Togne. Eu sei que a posição de meia está longe de ser uma posição que a gente super precisa. Uhul. Eu acho que tanto o Christian, quanto o Zappelli, quanto o Bueno têm capacidade de ser esses caras mais criativos. Mas a gente fala tanto que o Atlético, ele precisa de mais poder de fogo. A gente fala tanto que o Atlético, ele precisa ter mais jogadores com essa pitidão de marcar gols. Até porque a gente tem poucas peças que realmente entregam gols. Porque quando aparece uma oportunidade em relação a um cara que está ali do lado, um cara que não joga em um River, em um Boca, joga na defesa e justiça. Então, naturalmente, a oportunidade de negócio, ela fica ainda mais acessível. Eu não perderia essa oportunidade. Acho que é um jogador que chegaria, apesar do histórico de lesões, e contribuiria bastante. A gente pensaria do meio para frente ali. Quem sabe um 4-1-3-2, que é uma posição que, por exemplo, o Galo do Cudê já usou, mas eu queria falar do Inter do Cudê, né? Com o primeiro volante. Aí um médio, um pouco mais acima. Dois jogadores, que não necessariamente são jogadores de lado, mas jogadores que flutuam bastante e fazem a dobradinha com os laterais. E uma dupla de ataque. O Togni poderia ser esse segundo atacante, ou até mesmo um camisa 10 flutuando atrás do centroavante. Te dá muitas possibilidades. Pode ser o cara pela esquerda também, com toda a tranquilidade do mundo. Repito, é um jogador que eu gosto muito. Acho que te entrega finalização. Acho que te entrega criatividade. Acho que te entrega capacidade criativa. Acho que te entrega competitividade sem bola. E acho que te entrega esse perfil que a gente perdeu desde que o Togni saiu de entrar na área, finalizar. O futebol brasileiro, eu acho que aceita mais meias como Togni do que como Zappelli. Porque, tipo, Zappelli eu boto na categoria de Everton Ribeiro, de Ganso, sabe? Mas os meias, tipo, Togni, eu boto Teran, Zarrascaeta, Rafael Veiga. Acho que tem uma aceitação muito maior. Eu traria, tá? Eu boto mais um nome aqui na lista que eu traria com toda a facilidade do mundo. Valeu, rapaziada? Tamo junto, era isso.